Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje como vocês puderam ver no título do vídeo é Analisando maquiagens antigas e eu achei esse vídeo muito legal, resolvi trazer aqui para o canal E por que esse vídeo? Não só porque achei legal, mas também para mostrar para você que acha que não está indo bem na make No momento, olha se a maquiagem que você fez, meu Deus, não tem solução, não tem tom para maquiagem E vou mostrar para vocês que, meu bem, com treinamento, com prática, vocês conseguem sim Porque essas maquiagens que eu vou mostrar que eu fazia, gente, com paradas que eu faço hoje É um pouco essas maquiagens, né? Pelo amor de Deus Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa o seu like para me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal para me acompanhar nos próximos vídeos, estamos no clé todo dia E me acompanha nas redes sociais, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá, tá ok? Ah, e claro, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e que vocês possam se inspirar Sabendo que vocês podem sim aquilo que vocês desejam, ok? Ah, e caso vocês queiram que eu reproduza alguma maquiagem dessas que eu mostrar por aqui Deixa nos comentários, tá bom? Porque eu quero muito fazer esse vídeo Então vocês me dizem qual a maquiagem que vocês querem que eu reproduza Vou olhar para baixo, porque eu estou aqui olhando para o notebook, mas deixarei a foto aqui E a primeira foto, meu povo, pelo que eu estou percebendo, eu tentei fazer um duplo delineado, né? Mas que não deu muito certo, eu disse, não, gente, que é isso, cor, cor, gente Um delineado bem grosso, assim, na parte de cima Uma coisa bem desproporcional, que eu realmente não achei nada legal E, aliás, estou sem a preparação de pele aí nesta foto, né? Porque, olha para isso Bastante brilho abaixo da sobrancelha, porque só devo mostrar essa parte para vocês Mas pelo brilho que está aí, eu acho que eu vou ver bastante brilho embaixo da sobrancelha, né? E eu não subia muito as sombras, se vocês repararem Vai ter mais outras fotos, vocês vão poder perceber isso E eu não esfumava Fazer um cabo certinho aonde ele está Eu fazia abaixo dele E ficava bem estranho Coloquei bastante preto por toda a pálpebra E um douradinho no começo Hum, como foi não é isso não, né? Próximo Está vendo? Eu não subia a sombra, gente Eu tinha, eu tinha, não, eu tenho bastante espaço de pálpebra para fazer um esfumado E eu não utilizava Olha que negócio estranho Essa marcação que eu tenho aí na pálpebra A primeira marcação que vocês estão vendo Eu achava que eu deveria passar a sombra principal ali Só ali, não subia Aí quando eu abri o olho, sumia tudo, né? Oh, meu Deus E a sobrancelha? Eu achei estranho É, realmente, né? Tem comentários de pálpebra que dessa, né? Próximo, por favor Mais uma aí que mostra que eu não fazia o côncavo no local certo Olha para isso Apesar de os tons estarem bem bonitinhos Mas é uma coisa estranha, gente O côncavo, para quem não sabe, é o ossinho que a gente tem aqui Só que você toca que você vai sentir um ossinho Esse é o côncavo Só ver sombra até aí Esfumar aí Mas eu não fazia isso Pelo que vocês podem ver Eu achava que o meu côncavo era essa dobrinha que eu tenho Como eu tenho uma pálpebra gordinha Também a pálpebra caída Eu achava que, né? Era até aí Mas não Estava errado A pele também tem nenhuma preparação Né? Sobrancelha Próximo Olha para isso O azul onde eu passei E esses esfumadinhos de canto esticadinhos bem feio Ele está feio essa maquiagem Pelo amor de Deus, gente Eu não vou nem me importar com a sobrancelha Mas com essa maquiagem Que está uma coisa assim Tipo Olha o meu cabelo, gente Que diferença, né? Mas eu sou toda aqui Não é análise no cabelo não Tá, Naira? É maquiagem Mas como vocês podem ver Olha isso aí Gente Melhoras Melhoras para você, amiga Mais uma maquiagem Essa eu posso dizer que é meio artística E foi inspirada na Camila Coelho Uma make que ela fez assim Assim De todas as makes que eu vi até o momento Essa está melhorzinha, né? Pela intenção da maquiagem ser artística Então Tá legalzinha Gostei A transição das cores está mais ou menos Poderia ter esfumado mais A gente sempre pode esfumar mais Mas, ok Gostei Sobrancelha Por favor Vamos fazer, né? Querida Gente O que é esta maquiagem? Sim Eu sumi Voltei agora Porque Fiquei com um pouco de vergonha Desse colorido Né? Essa mistura de cores Que não dá em nada Roxo Amarelo Verde Que maquiagem é essa? Poderia ser esfumado Ornado Ornado A pessoa já está usando até palavras Que nem sabe o significado Gente Poderia ter melhorado muito Nessa maquiagem O que é isso? Não sei Vocês sabem Então É uma maquiagem A intenção foi ser uma maquiagem colorida Só que eu errei muito, né? Pelo amor de Deus Não façam isso em casa Tá? Proibido Isso é proibido Pelo amor de Deus Próxima maquiagem Eu estava quase melhorando Subindo um pouco A sombra para o côncavo, né? Porque vocês percebem Que já deu uma mudada Tentei esfumar mais Coisa que eu não conseguia fazer antes A transição de couro Não está tão legal O que eu posso dizer mais? Esse branco aí No começo do olho Está falhado Isso quer dizer que é falta de primer Mas tudo bem E a pele também Não tem nada, né? Eu achava que tinha pele de bunda De neném Só que não, né? E a sobrancelha também é horrível Só isso Mais uma make Essa eu tentei ser glamurosa Só que longe, né? Disso Esse esfumado meio pontudo Fico um pouco nervoso com isso Eu gosto de esfumado arredondado Hoje em dia, né? E usava isso Então, né? É, gente Era isso que tinha, né? Para o momento Esta maquiagem É um smokey eye E eu considero legal Baseado nas outras maquiagens Que eu fiz Apesar que eu acho Que poderia ter agitado Esse cantinho externo Poderia ter esfumado Mais a maquiagem Poderia ter colocado Mais preto Poderia ter feito Sobrancelha, né? Preenchido Alguma coisa do tipo Ah, e também ter feito a pele É isso aí Olha essa maquiagem Isso daí era um cut crease Era Por quê? Tá longe de ser isso Eu achava que Para ser um molho cut crease Tinha que ter essa marcação aí Do preto, sabe? E não precisava disso Eu tinha que esfumar isso O que tem que ficar marcado É o côncavo A parte de baixo Essa linha aí Mas em cima não Tem que esfumar E não Não tá esfumado E eu achava que eu tava certa As pessoas falavam que tava horrível Que tava feio E eu ia dizer que tá bonito Isso aqui não sabe fazer nada Realmente Estava errado Coloquei esses postiços Tentei fazer uma esfumada embaixo A pele não tem nada Porque normalmente Eu nem maquiava Um olho só Pra tirar foto Postar Né? Vergonha alheia E a sobrancelha Também não tem nada Não E por último Pra mostrar pra vocês A evolução Gente Olha essa maquiagem Como está Linda comparada As outras maquiagens Eu não vou dizer que Essa é uma das melhores Que eu já fiz Porque eu faço melhores Que essa hoje em dia Mas comparada Que eu fiz Que eu mostrei anteriormente Pra vocês Está bem esfumada Tá com Com as cores Bem legais Assim Bem esfumadas Entre elas O da linha já está melhor A sobrancelha também Eu acho que a pele Estava preparada Eu não me lembro No momento Mas Estava bem legal Então meus amores Esse foi o vídeo Analisando maquiagens Antigas Espero muito Que vocês tenham gostado E não deixem de escrever Aqui nos comentários Qual maquiagem Vocês querem Que eu refaça Porque eu quero muito Graver esse vídeo Tá bom? Deixa seu like Pra me ajudar Na divulgação Se inscreva aqui no canal Pra me acompanhar Nos próximos vídeos Me siga nas redes Saúde Pra me acompanhar Por lá também E é isso Um cheiro Meus amores E até a próxima Na verdade Até amanhã Tchau Tchau